Intenções da Santa Missa Súplicas Laura, Vitória, Ilva, Família Vanderlei Galindo, Maria Júlia, Marcelo, pela conversão de Gustavo Súplicas pela saúde Eda, Ercília, Marcos, Iara, Beatriz, Mira, Luciana, Fernanda Paula, Geovana Pessoa, Jane Bezerra, Sandra de Barros Correia Sétimo dia de falecimento Mide Carneiro Cavalcante, Edith Lucena de Arruda Falcão Em memória Argeniro, Maria José, Laura, Isília, Ivo, Lourdes Elza, João Filho Falecidos da família Vanderlei Galindo Falecidos das famílias Jarjor, Alure, Mendonça, Furtado Maura, Leitão Falcão Cícera, Maria da Silva Francisco Jares, Queiroz Silva Maria Selma, Gouveia, Amorim Costa Segundo Domingo do Advento Irmãs e Irmãos Irmãs e Irmãos Vivenciando este Segundo Domingo do Advento Unimos nossas preces às esperanças do povo de Israel E de todos os povos de todos os tempos Nossa fé em Jesus se alimenta e se realiza pela esperança manifestada no próprio Cristo E por isso preparamos a sua chegada Ao ouvir o clamor dos profetas Isaías e João Batista Preparai o caminho do Senhor Nossos pés e nossas mãos se firmam na construção do reino entre nós Iniciemos a Santa Missa cantando Muito suspira por Ti, Teu povo fiel, Tu, Israel Muito suspira por Ti, Teu povo fiel, Tu, Israel Ó Santo, Messias Ó Santo, Messias Tua lembrança em balsama dos que te amam, dos prestigiais Tua lembrança em balsama dos que te amam, dos prestigiais Ó Santo, Messias Ó Santo, Messias A nação que te adorava tornar na escrava encheu-na de dor A nação que te adorava tornar na escrava encheu-na de dor Ó Santo, Messias Ó Santo, Messias Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus, que nos é o único amor do Cristo Muito bem-vindos e bem-vindas, irmãos e irmãs Segundo domingo do Advento Vamos acender mais uma vela Significando o tempo de vigilância O tempo de atenção O tempo de espera Do nosso Salvador O熱ão Ó Luís do Senhor Que vem sobre a terra Inunda meu ser Permanece em nós Ó Luís do Senhor Que vem sobre a terra O meu ser, o meu ser, o meu ser, o meu ser o meu ser, 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 o meu ser Os corações arrependidos Verdade 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 de nós Verdade 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 de nós Piedade, piedade, piedade de nós Senhor que intercedeis por nós Junto a Deus Pai que nos perdoa Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Oremos Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia Nós nos pedimos que nenhuma atividade terrena Nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho Mas, instruídos pela vossa sabedoria Participemos da plenitude de sua vida Por Cristo nosso Senhor Vamos sentar com atenção Acompanhemos a palavra de Deus Leitura do livro do profeta Isaías Naqueles dias nascerá uma haste do tronco de Jessé E, a partir da raiz, surgirá o rebento de uma flor Sobre ele, rebousará o Espírito do Senhor Espírito de sabedoria e discernimento Espírito de conselho e fortaleza Espírito de ciência e temor de Deus No temor do Senhor, encontra a ele seu prazer Ele não julgará pelas aparências que vê Nem decidirá somente por ouvir dizer Mas, trará justiça para os humildes E uma ordem justa para os homens pacíficos Fustigará a terra com a força da sua palavra E destruirá o mal com o sopro dos lábios Se girar a cintura com a correia da justiça E as costas com a faixa da fidelidade O lobo e o cordeiro viverão juntos E o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito O bezerro e o leão comerão juntos E até mesmo uma criança poderá tangê-los A vaca e o urso pastarão lado a lado Enquanto suas crias descansam juntas O leão comerá palha como o boi A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa E o menino desmamado não temerá por a mão na toca da serpente Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte A terra estará tão repleta do saber do Senhor Quanto as águas que cobrem o mar Naquele dia a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos Ande buscá-la às nações E gloriosa será a sua morada Palavra do Senhor Nos seus dias a justiça florirá A justiça florirá Nos seus dias a justiça florirá A justiça florirá Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus Vossa justiça ao descendente da realeza Com justiça, com justiça ele governa o vosso povo Com equidade ele julgue os vossos pobres Nos seus dias a justiça florirá A justiça florirá Nos seus dias a justiça florirá E grande paz até que a lua perca o brilho De mar a mar estenderá o seu domínio E desde o rio até os confins de toda a terra Nos seus dias a justiça florirá A justiça florirá Libertará o indigente que suplica E o pobre ao qual ninguém quer ajudar Terá pena do indigente e do infeliz E a vida dos humildes salvará Nos seus dias a justiça florirá A justiça florirá Seja bendito o seu nome para sempre E que dure como o sol sua memória Todos os povos serão nele abençoados Todas as gentes cantarão o seu louvor Nos seus dias a justiça florirá A justiça florirá Nos seus dias a justiça florirá A justiça florirá Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos Irmãos, tudo o que outrora foi escrito Foi escrito para a nossa instrução Para que, pela nossa constância E pelo conforto espiritual das escrituras Tenhamos firme esperança O Deus que dá constância e conforto Vos dê a graça da harmonia e concórdia Uns com os outros Como ensina Cristo Jesus Assim, tendo como que um só coração E a uma só voz Glorificareis o Deus E Pai do Senhor nosso Jesus Cristo Por isso, acolhei-vos uns aos outros Como também Cristo vos acolheu Para a glória de Deus Pois eu digo Cristo tornou-se servo Dos que praticam a circuncisão Para honrar a veracidade de Deus Confirmando as promessas feitas aos pais Quanto aos pagãos Eles glorificam a Deus Em razão da sua misericórdia Como está escrito Por isso, eu vos glorificarei entre os pagãos E cantarei louvores ao vosso nome Palavra do Senhor Constância Atenção Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Vos que brama do deserto Vós que clamam no deserto Preparai-lhe o caminho Preparai-lhe o caminho Uma estrada ao Senhor Uma estrada ao Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Naqueles dias apareceu João Batista Pregando no deserto da Judéia Convertei-vos Porque o Reino dos Céus está próximo João foi anunciado pelo profeta Isaías Que disse Esta é a voz daquele que grita no deserto Preparai o caminho do Senhor Indireitai suas veredas João usava uma roupa feita De pelos de camelo E um cinturão de couro Em torno dos rins Comia gafanhotos e mel do campo Os moradores de Jerusalém De toda a Judéia E de todos os lugares Em volta do Rio Jordão Vinham ao encontro de João Confessavam os seus pecados E João os batizava no Rio Jordão Quando viu muitos fariseus e saduceus Vindo para o batismo João disse-lhes Raça de cobras venenosas Quem vos ensinou a fugir da ira Que vai chegar Produzir frutos que provem A vossa conversão Não penseis Que basta dizer Abraão é nosso pai Porque eu vos digo Até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer Filhos de Abraão O machado já está Na raiz das árvores E toda árvore Que não der bons frutos Será cortada E jogada no fogo Eu vos batizo com água Para conversão Mas aquele que vem Depois de mim É mais forte do que eu Eu nem sou digno De carregar Suas sandálias Ele Vos batizará Com o Espírito Santo E com fogo Ele está com a pá na mão Ele vai limpar sua eira E recolher seu trigo no celeiro Mas a palha Ele a queimará no fogo Que não se apaga Palavra da salvação E a paz do Senhor Você já ouviu alguém dizer assim Fulano de indireita Já? Né? Ou seja Te converte Muda de vida Essa imagem Que a gente usa Vem aqui do Evangelho Então As leituras bíblicas Hoje Em nossa Caminhada Para o Natal Nos convida A nos despir Dos valores Efêmeros E egoístas Que muitas vezes Nos vacinam Para dar lugar Em nós Aos valores Do reino De Deus E duas figuras Se sobressaem Hoje Na liturgia João Batista E Isaías Na primeira leitura Isaías Apresenta Um enviado De Javé Descendente De Davi Com a missão De construir Um reino De justiça E de paz É uma das maiores Profecias Do Antigo Testamento Referentes Ao Messias Com que o profeta Reaviva a esperança Do seu povo Diante Das ameaças Do imperialismo Dos assírios O poema Dá As características Primeiro Será Descendente De Davi Gessé É pai De Davi Naqueles dias Do tronco De Gessé Sairá Um ramo E um broto De sua Raiz Depois Será animado Pelo Espírito De Deus Como na criação Sobre ele Repousará O Espírito Do Senhor Espírito De sabedoria De inteligência De conselho De fortaleza De conhecimento E de temor De Deus É esta a origem Da nossa lista Dos sete domens Do Espírito Santo Depois será portador Da justiça E da paz Trará justiça Para os humildes Haverá a reconciliação Da criação Voltará A harmonia Perdida Entre o ser humano E a natureza Entre os animais Selvagens E domésticos Jesus Jesus É o Messias Que veio Tornar Realidade O sonho Do profeta Ele iniciou Esse reino Novo De justiça De harmonia E de paz Sem fim Cheio Do Espírito De Deus Ele passou Pelo mundo Convidando A humanidade A se tornar Filhos E filhas De Deus E a viverem No amor E na partilha Mas a profecia Ainda está longe De sua completa Realização O reino novo Trazido por Jesus Só poderá se estabelecer A partir Da nossa conversão Pessoal Familiar E comunitária Na segunda leitura Paulo exorta Os cristãos De Roma A viverem No amor Dando testemunho De união De amor De partilha De harmonia A fim de que Louvem a Deus Com um só coração E uma só alma No evangelho João Batista Anuncia Que esse reino Está próximo Mas para que se torne Realidade Precisa Converter-se Eu sempre lembro Que conversão Não é mudar De denominação Muita gente Pensa isso Ah eu mudei De igreja Agora eu me converti Não A conversão É um propósito É uma decisão É uma nova direção Na vida É ser Uma pessoa Nova A personalidade É uma figura Impressionante Que fascina O povo De João Batista Não é? Tem um estilo De vida Austero No vestir No comer No falar No morar Vive no deserto Lugar Lugar das privações Do despojamento Mas também Lugar tradicional Dos encontros Com Deus Jesus foi Muitas vezes Ao deserto Para um momento De decisões Para encontrar-se Face a face Com Deus E a mensagem De João É um apelo A conversão Convertei-vos Porque o reino Dos céus Está próximo Preparai o caminho Do Senhor Endereitai As veredas Para ele O que é que está Tordo Na minha vida O que é que Precisa Endereitar Depois Qual é a reação Ao anúncio O povo Simples Reconhece Seus erros E pede O batismo Os fariseus E saduceus Vão ao encontro De João Muito mais Por curiosidade E são Desmascarados Raça De cobras Venenosas E assim Fizeram com Jesus Produzam Frutos Que a conversão Exige Não se iludam A si mesmos Dizendo Abraão É nosso pai O batismo De João Consistia Na imersão Na água Do Rio Jovidão Para as pessoas Que aderiam A esse apelo De conversão Significava O arrependimento O perdão Dos pecados A agregação Ao povo Fiel Mas ele avisa Que aquele Ou aquela Que vem Ou aquele Que vem Depois dele Melhor dizendo Batizará No Espírito Santo No Espírito Santo E no fogo Portanto O batismo De Jesus Vai muito Além do batismo De João Confere A quem o recebe A vida De Deus E torna O filho Ou filha De Deus Incorpora-o A igreja E torna O participante Da missão Da igreja No mundo É um quadro De vida Completamente Novo Uma relação De filiação Com Deus E de fraternidade Com Jesus E com todos Os outros Batizados Ou seja É um sacramento A voz De João Batista Continua Convidando A conversão Não é possível Acolher aquele Que vem Se o nosso coração Estiver cheio De egoísmo De orgulho De autossuficiência De preocupação Com os bens materiais Se quisermos celebrar O Natal do Senhor E participar Do Seu Reino Devemos preparar O caminho Mudar A nossa mentalidade Mudar o nosso coração Nesse itinerário Nesse itinerário Não há espaço Para hipocrisia Não bastam As aparências Apenas dizer Que somos Cristãos E cristãs Ah eu vou A igreja No domingo Ah eu sou De missa Diária E nem tão pouco Que recebemos O batismo A conversão Deve ser Comprovada Pela ação Mostre-me As suas obras Que eu te direi Se tu és ou não Uma pessoa convertida Os frutos Da conversão Comprovam A autenticidade Da nossa conversão Não bastam Alguns sentimentos Religiosos Ou algumas Práticas Piedosas Precisamos Apresentar Frutos de conversão Paz Fraternidade Justiça Perdão Muito importante Como tem Sido difícil Para nós Perdoar Desculpar A outra Pessoa E muitos De nós Somos Assidos Nas celebrações E parece Que nada Tem mudado Em nossas vidas O tempo Do advento É esse tempo Que nos convida Exatamente A modelar A configurar A nossa vida A vida De Cristo Quais os caminhos Tortos Que devemos Endereitar Quais os frutos De conversão Que Deus Está esperando De nós Neste advento Em preparação Ao Natal Do Senhor Estamos Convencidos De que Se não Dermos Esse passo Nunca Será Natal Em nós Nem mesmo No dia 25 de Dezembro Deus Espera Que tenhamos A coragem De dar Esse passo Repito Ninguém pode Dar esse passo Por mim Ninguém Eu E Deus Eu preciso Tomar Essa decisão Claro Se eu preciso Porque se eu não preciso Se eu não preciso Me converter Louvado seja Deus Por isso Né Mas se eu Preciso Com certeza Deus Se comoverá E estenderá A sua mão E virá Em nosso Socorro Então o tempo Do advento Eu disse Domingo passado É o melhor tempo Para nós Cristãos e cristãs Nos olharmos Interiormente E nos perguntar Tudo isso Que nós estamos Ouvindo Me diz respeito Onde eu posso E devo melhorar Uma boa semana Uma boa segunda semana Do advento Alguns de vocês Adquiriram A novena de natal Exatamente Para preparar-se melhor Ter essa consciência Quando queremos ter Dar o lugar Do comércio Dar um presente É muito bom Ganhar um presente É melhor ainda Mas que a gente Não faça isso O natal do senhor Não sei se vocês viram Tivem uma reportagem Dizendo que No shopping No sei onde No Brasil Trocaram O Harry Potter Pelo menos em Jesus Isso é muito sério Ele tem o valor dele Mas nós não podemos Negociar E dizer que Que o menino de Jesus É tal qual Esse personagem Né Desse Desse seriado aí Desse filme Né Não Não Podemos descaracterizar Por isso que o advento São quatro semanas Para a gente Ir atrás de Jesus E trazer de volta Para as nossas vidas Porque É com ele Que nós queremos Caminhar Crê em Deus Pai Todo-Poderoso Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e executado Desceu a mação Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso E onde há Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Irmães e irmãos Unam-nos em súplica E prece ao Deus De toda esperança Que caminha Conosco Dizendo juntos Edificais Senhor A Vossa Igreja Edificais Senhor A Vossa Igreja Deus De toda consolação Nós lhes suplicamos Pela Igreja Para que o Papa Francisco Os bispos E todos os pastores Do vosso povo Transmitam a fé E a esperança Pela vivência Da caridade fraterna E do cuidado Com os pobres Nós vos pedimos Edificais Senhor A Vossa Igreja Realizai em nós A Vossa Promessa De paz Para que Livres Dos conflitos E guerras Seja feita A Vossa Justiça Aos excluídos E injustiçados Nós vos pedimos Edificais Senhor A Vossa Igreja Fortalecei A Saúde Dos Doentes Daí Esperança Aos Desanimados Consolai Os Que Estão Passando Por Alguma Provação E enchei-nos De Vossa Santa Alegria Nós vos pedimos Edificais Senhor Pelas intenções Desta Santa Missa Com todos os Paroquianos Benfeitores Desimistas Pelas Pessoas Que Se Recomendam As Nossas Orações Pela Nossa Conversão Onde É Que Eu Preciso Melhorar As Pessoas Ao Meu Redor Elas Sabem E As Vezes Não Querem Me Dizer Mas Eu Sei Onde Eu Preciso Melhorar Onde Eu Devo Melhorar Até Para Ser Mais Humano Mais Gentil E As Vezes A Gente Magoa Quem A Gente Mais Ama Isso É Terrível Mas Aí Está O Convite A Conversão Nesta Segunda Semana Do Advento Pelas Súbicas As Pessoas Que Estão Aí Lutando Pela Saúde Física Espiritual Tantas Situações Difíceis Sétimo Dia De Nid Carneiro De Edith Lucena E Demais Falecidos Lembrados Nesta Santa Missa Vos Pedimos Edificais Senhor Ouvi Ó Pai Bundoso As Orações Que Vos Dirigimos Enviai Vosso Santo Espírito Para Que Sejamos Firmes Na Fé Alegres Na Esperança E Solícitos Na Caridade Por Cristo Nosso Senhor Podemos Sentar Somente Lembrando Quem Deseja Fazer A Sua Oferta Pelo Pix Sem Por Aí Pelos Bancos De Vocês Ou Pelos Banners Lá Fora Cantemos A Nossa Oferta A Nossa Oferta Apresentamos No Altar E Te pedimos Vem Senhor Nos Libertar A Nossa Oferta Apresentamos No Altar E Te pedimos Vem Senhor Nos Libertar Libertar A Nossa Oferta A Nossa Oferta Apresentamos No Altar E Te pedimos Vem Senhor Nos Libertar A Nossa Oferta A Nossa Oferta Apresentamos No Altar E Te pedimos Vem Senhor Nos Libertar A Nossa Oferta A Nossa Oferta Apresentamos A Nossa O HERta No Altar E Te pedimos Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor A Nossa Oferta Apresentamos No Altar E Te pedimos Vem, Senhor, nos libertar A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos, vem, Senhor, nos libertar Recebe, Pai, nossas vidas unidas a pão e o fim E reconduzir teu povo guiando o teu caminho A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos, vem, Senhor, nos libertar A nossa oferta apresentamos no altar E te pedimos, vem, Senhor, nos libertar Oremos, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Acolheu Deus com bondade Nossas humildes preces e oferendas E como não podemos invocar os nossos méritos Venha em nosso socorro a vossa misericórdia Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Louvar-vos e bendizer-vos, Senhor Pai Santo Deus eterno e todo-poderoso Princípio e fim de todas as coisas Vós preferisteis ocultar o dia e a hora Em que Cristo vosso Filho Senhor e Juiz da história Aparecerá nas nuvens do céu Revestido de poder e majestade Naquele tremendo e glorioso dia Passará o mundo presente E surgirá novo céu e nova terra Agora e em todos os tempos Ele vem ao nosso encontro Presente em cada pessoa humana Para que o acolhamos na fé E o testemunhemos na caridade Enquanto esperamos a feliz realização De seu reino Por isso, certos de sua vinda gloriosa Unidos aos anjos, vossos mensageiros Os louvamos cantando a uma só voz Santo, 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 santo Senhor Deus do universo O céu e a terra proclamam A nossa glória Os anjos, chaco, santo, 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 s Em nome do Senhor, oh santa das alturas, oh santa, oh santa das alturas, oh santa. Coração Eucarística número 3 Na verdade, vós sois santo a Deus e o universo, e tudo o que criasteis proclamo o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereçam em toda parte, nascerá o pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai e santificai nossa oferenda, oh Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Vós, faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, oh Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, oh Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecer o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos, em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos e santas, que não censam de anteceder por nós, na vossa presença. Fazer de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Fernando, o seu auxiliar de Macedo, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistaste. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendê as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, Nid Carmeiro e Edith Lucena, sétimo dia, e demais falecidos lembrados nesta Santa Missa, unidos a eles e a elas, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciarem com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A voz, Deus Pai, todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Pai, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, e o Espírito Santo amado. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Vós, o amor de Cristo nos uniu, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de que nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em meu morado, mas dizem uma palavra de seleção. a cor e o sangue de Cristo nos guardam para a vida eterna. Amém. 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 Ouço uma voz para o deserto a gritar Uma estrada a preparar para o Senhor Indireitai os seus caminhos, pois Ele vem E logo mais abistareis o Salvador Louva ao Jerusalém, louva ao Senhor teu Deus Tuas portas reforçou e os teus abençoou Te acumulou de paz e o pão do céu te traz Ouço uma voz para o deserto a gritar Dou uma estrada a preparar para o Senhor Indireitai os seus caminhos, pois Ele vem Indireitai os seus caminhos, pois Ele vem Sua palavra iria, ó que veloz sua voz Na nevoa desce o véu, tremendo até o céu As convencidas lancham, o vento sobe e avança Ouço uma voz para o deserto a gritar O maestrada a preparar para o Senhor Indireitai os seus caminhos, pois Ele vem E logo mais avistareis o Salvador Ao povo revelou palavras de amor A sua lei nos deu e o mandamento seu Indireitai os seus caminhos, pois Ele vem Amou até o fim Ouço uma voz lá no deserto a gritar Uma estrada a preparar para o Senhor Indireitai os seus caminhos, pois Ele vem E logo mais avistareis o Salvador E logo mais avistareis o Salvador Oremos Alimentados pelo pão espiritual Nós vos suplicamos, ó Deus Que pela participação nesta Eucaristia Nos ensineis a julgar com sabedoria Os valores terrenos Vamos colocar nossas esperanças nos bens eternos Por Cristo nosso Senhor Amado Sente um pouquinho, por favor Cinco, seis e sete De dezembro Vamos celebrar o tríduo Aqui na capela E honra a Nossa Senhora da Conceição Padroeira Padroeira desta capela Padroeira dia 8 É feriado Então a primeira missa Às 8 horas lá nas Graças Depois às dez e meia aqui Dezessete lá E dezenove aqui E aqui seria o encerramento, né Do tríduo Então Sinto-se convidados e convidadas Para esta Este tríduo em honra A Nossa Senhora Da Conceição O tríduo lá nas Graças Foi bonito, bem participado O dia da festa também No domingo, né Dia 27 Os jovens estão preparando um bazar Com a pastoral social Juventude e pastoral social E eles estão solicitando aí, né Coisas para o bazar Doações Roupas Sapatos Acessórios Em bom uso De conservação Eu já disse aqui a vocês Vocês não podem imaginar O que a gente joga fora, gente Eu acho que às vezes as pessoas confundem, né Tem dois sapos E diz Pronto, isso aqui é para a igreja Nossa, que esquece da igreja Bota a igreja no lixo O que é para o lixo Bota para a igreja Olha, é uma luta Mas os jovens têm paciência, né Então eles estão lembrando, né Em bom estado de conservação O que mais? Os jovens da paróquia Com o jovem do colégio São Luís Marista Subirão o Morro da Conceição Na quarta-feira, dia 7 À noite Iremos nos concentrar na Capela da Jaqueira Às 21 horas aqui Pedindo que cada um leve o seu terço e água Vamos juntos fazer essa experiência de fé Eu saio de 2 da manhã Eles vão de 9 e meia 9 horas Geralmente saio a pé para pegar a missa das 4 E é muito tranquilo Sem muitos problemas, né Deixa eu fazer uma observação litúrgica Eu tenho muita vergonha de fazer Mas eu vou fazer Porque fica gravado E a gente fica, às vezes, pode vir Se pode virar alguma coisa na internet, né Para a gente não ter muita pressa na missa Nas respostas Cada resposta Uma amém É a participação da comunidade Não pensem Uma vez a pessoa disse Olha eu ser a missa todinha Só alguém ia celebrar Não, é o padre que está presidindo Eu não estou aqui reivindicando o meu espaço É porque cada membro da comunidade Quer dizer, a comunidade tem a sua participação Quando o padre reza Está rezando em nome da comunidade É tão bonita aquela oração, né Do ofertório Receba, Senhor, por tuas mãos Pelas mãos de quem? Do padre Não é? Então o padre está aqui contrito Recebendo a oração da comunidade Tem outros padres que vão mandar rezar tudo Não Aí tira a beleza Da dinâmica da missa E as respostas Receber ao Senhor Parece que a gente quer ser o primeiro Aí pronto Não, é uma oração Que está em comunhão Com a oração eucarística E o Brasil é o único país do mundo Que vai conservar Pela reforma Alguns não gostam Mas eu vejo que é uma participação bonita Da comunidade Participar da oração eucarística E dos momentos Então toda a missa Nós somos celebrantes Mas tem quem preside E o presidente Também precisa Da participação de vocês Então recebam Como uma orientação Para a gente celebrar Melhor Não tem que correr Não, não precisa E uma outra observação Me desculpe Mas na hora que o Santíssimo sobe Eu não preciso ficar de pé Especialmente se eu comunguei Não é contratório Quer dizer Eu estou com ele E eu me levanto Para honrá-lo Então não precisa Isso é uma tradição do passado Do José Cardoso Fazia sempre isso Vamos ficar de pé Uma grande profissão Não Fica contrito A contrição E uma terceira observação Não precisa de gestos Extraordinários na missa As pessoas às vezes Levantam a mão Não precisa A singeleza A sobriedade da Santa Missa É a contrição interior É a contrição interior E aí eu participo E saio daqui Como diz Santo Inácio de Loyola Consolado Porque a celebração me ajudou Tá bom? Só para a gente celebrar melhor A Santa Missa E sair Planificado Daqui O Pai Nosso Às vezes Parece que ele está fazendo Uma competição Alguém reza O Pai Nosso Já está no Amém Aí está começando Então cada palavra Meditada É importante Que a gente vivencie Esse momento Precioso Eu estou colocando Para vocês Porque como eu presido Eu preciso Às vezes eu até paro Porque alguém está rezando Aí eu vou parar Para ver se Algumas vezes eu fiz isso aqui já Porque isso Não é que dificulta Mas aí Como nós estamos Presidindo a unidade Ajuda também Criar essa unidade Entre nós Eu espero as crianças Lá na porta Tem poucas crianças Mas se tiver uma Tem pipoca Para elas Então não se esqueça O trido Estamos limpando Pintando a igreja Está mais bonitinha A gente vem do interior Assim Na festa Então vamos pintar a igreja Vamos pintar a casa Porque É onde a gente Mora Onde a gente Vem fazer a comunhão E adorar O Senhor Vamos ficar de pé O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Domingo abençoado Uma boa semana Pide em paz E o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Gira esperando a aurora Quando eu estou esperando amor Gira esperando a aurora Quando eu estou esperando amor É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor Ao longe um galo vai cantar seu canto O sol no céu vai estender seu lento Na madrugada vai estar em desperto E já vem perto o dia do Senhor Vigia esperando a hora A noiva esperando o amor É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor Obrigado.